Música Sabia que prótese no seio e lipo são as plásticas mais procuradas no Brasil? Pois é, conheça mais sobre essas técnicas aqui na PTV. Música Olha que coisa mais linda Como já dizia Vinícius de Moraes, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. E é mesmo, não é à toa que desde 2013 o Brasil lidera o ranking de cirurgias plásticas. E vale de tudo, viu? Desde próteses de silicone até a lipoaspiração. A moda em geral é assim. O que é belo hoje, amanhã se torna, digamos, de mau gosto. Os seios fartos sempre chamaram a atenção. Mas recentemente essa preferência vem mudando. Segundo a pesquisa, as brasileiras vêm trocando as próteses maiores por essas menores. A gente passou por uma fase um pouco de exagero aqui no Brasil também, onde os volumes mamários eram excessivos. Isso eventualmente causava dois problemas. Primeiro assim, a prótese mamária, ela tem um peso. Esse peso vai trazer algumas consequências, né? A gravidade vai agir em cima desse peso. Então, a queda precoce da mama, isso é uma coisa que acontecia se for feita uma cirurgia com volume excessivo. E o desconforto, o próprio desconforto. Às vezes o paciente num primeiro momento se sente bem, só que com o passar dos seis meses, um ano, anos pra frente, começa a haver um desconforto. Então o paciente retorna pro consultório pra fazer a troca da prótese, diminuir volume ou às vezes tem que fazer a retirada de pele em excesso. Só pra você ter ideia, segundo dados oferecidos pela Associação Brasileira de Cirurgias Plásticas no Brasil, a procura pela redução cresceu 15% no ano passado. Engana-se quem pensa que somente as anônimas estão buscando essa redução. Pamela Anderson, Drill Bearmore, Vitória Beckerham, e aqui no Brasil, Sabrina Sato e a cantora Anitta são algumas das celebridades que resolveram reduzir as medidas das próteses. Bruna é uma das inúmeras mulheres que sempre acham algo para melhorar no próprio corpo. E claro, pensa sim em fazer alguma intervenção. Eu faria sim, acredito que eu faria uma prótese de mama. Eu acho que iria valorizar mais meu corpo, eu acho muito bonito. Alguns procedimentos com certeza ajudam a mulher se tornar mais bonita. E será que qualquer mulher pode fazer esse tipo de procedimento? Vai depender de acordo de cada cirurgia. Então, para aqueles pacientes que tiveram durante a adolescência um baixo desenvolvimento mamário, a indicação da colocação da prótese ou inclusão da prótese, o volume vai ser determinado muito pelas características individuais do paciente, que envolve principalmente a altura, o diâmetro da base mamária, sempre procurando manter uma elegância, jamais partindo para o exagero. Eu acho que a elegância é o princípio fundamental da cirurgia plástica. Nas pacientes que tiveram um desenvolvimento mamário excessivo durante a adolescência, então a gente pode fazer a retirada do tecido mamário em excesso. Essa determinação de qual o volume final é uma conversa muito particular entre o cirurgião e a paciente. Algumas pacientes querem reduzir muito, outras pacientes nem tanto. A melhor maneira de saber qual o tamanho ideal para o seu biotipo é fazendo as provas no consultório e sempre ouvir a opinião do seu médico. Eu acho que a mulher tem que ser valorizada, o procedimento de aumento de mama, ele tem que mostrar que houve um aumento, mas com uma elegância muito grande. Então a gente não pode deixar essa mama ficar artificializada. Isso é uma coisa que a gente evita sempre. E aí, para determinar qual o volume, cada paciente vai ter uma indicação de volume de acordo com a medida do seu tórax, o diâmetro da sua base mamária e a sua altura. É claro que muitas dúvidas surgem na hora de decidir. Colocar ou não silicone? Algumas mulheres se preocupam na hora de amamentar ou então na hora de fazer a mamografia. Existem algumas manobras que o radiologista pode fazer para preservar a prótese, não agredir a prótese. Em alguns pacientes que se sentirem desconfortáveis ou que mesmo o radiologista tenha desconforto para fazer o exame, existe hoje a ressonância, existem alguns exames de primeira linha que não vai impedir de maneira nenhuma a detecção precoce do câncer de mama na mulher. Então isso não é um problema. Pois é, foi-se o tempo que beleza era algo genético, herança familiar e uma dose de boa sorte. Agora basta recorrer ao bisturi para ter o corpo dos sonhos. E isso não se limita somente às próteses nos seios. No mundo todo as plásticas viraram uma febre. É um que mexe no nariz, outro que faz enchimento nos lábios, claro que tem seus exageros por aí e ficam praticamente irreconhecíveis. Mas na dose certa e sem exageros, tudo vai muito bem, obrigado. Quem não quer dar um fim naquela pochetezinha ali no pé da barriga que não sai de jeito nenhum? Somente na lipoaspiração. Preocupadas com a silhueta exibida na TV, celebridades como Xuxa, Demi Moore e até mesmo a belíssima atriz Paola Oliveira já se renderam à lipoaspiração para acabar com as gordurinhas localizadas. Os pacientes que têm indicação para lipoaspiração são aqueles pacientes que têm uma gordura localizada em pequenas áreas do corpo em que a gente, através da lipoaspiração, vai conseguir modelar, definir um pouco mais o contorno corporal. Esses são os pacientes ideais. E olha que tem muita gente suando a camisa nas academias para tentar perder a barriguinha extra. Ou então, os flancos avantajados. É claro que nesse meio tem seus exageros. Uma das principais estrelas da nova geração, a atriz Fernanda Vasconcelos, se rendeu ao procedimento quando tinha 19 anos. Hoje, ela vê que não era tão necessário assim e acredita que foi a inconsequência da idade que a fez querer tanto. A lipoaspiração é um procedimento único. Você pode ter diferentes formas de fazer a lipoaspiração. Então, hoje existe a lipo tradicional, que é muito realizada, tem um resultado muito bom. Existe a lipo onde você usa um laser antes de dissolver a gordura. Ela é indicada para alguns pacientes que já fizeram lipo ou que têm alguma fibrosa, ou que têm um tecido mais endurecido um pouquinho. Existem algumas outras modalidades, como a radiofrequência, que promete uma retração maior da pele lipoaspirada. E existe uma modalidade que a gente chama de vibrolipo, que é uma modalidade onde você usa um aparelho, que ele faz uma vibração e facilita a lipoaspiração da gordura e diminui também o esforço do cirurgião ao fazer a lipoaspiração. A tendência é tamanha que nem os homens estão ficando de fora. Os homens também estão se cuidando, também praticam mais atividade física e eventualmente querem corrigir aquela gordurinha localizada das laterais ou da parte inferior do abdômen com a lipoaspiração. Então, o procedimento tem aumentado muito. Para eles, foi desenvolvida uma técnica que possibilita recrear os músculos do abdômen, a famosa barriga tanquinho. Esse vídeo na internet tem mais de 230 mil visualizações. A técnica consiste em retirar o excesso da gordura do abdômen e já desenhando e deixando mais visíveis os músculos da região. No reino encantado das plásticas, é como ir ao dentista ou então comprar uma roupa nova. Mas não é bem assim. Em primeiro lugar, sim, sem dúvida nenhuma, passa por basicamente o fator essencial, que é, primeiro, sempre procurar um cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, hoje está muito fácil para encontrar esse profissional. No próprio site da sociedade, você consegue o nome, o endereço todo completo. Acho que esse é o passo fundamental. O segundo grande aspecto, que é de fundamental importância, para mim principalmente, é realizar o procedimento sempre em um ambiente hospitalar. Hoje, no mercado, existem diversos profissionais e profissionais que não são cirurgiões plásticos e, eventualmente, um dos fatores de atração pode ser o preço. Muito cuidado, porque às vezes esse barato transforma em risco para o paciente. Tem que tomar cuidado com isso daí. Uma variação pequena é natural. O mercado é assim mesmo. Mas, assim, uma coisa muito gritante, cuidado. Esse é o nosso alerta aqui para quem quer fazer um procedimento. O mercado é assim mesmo. O mercado é assim mesmo.